Eu acho que esse crédito todo se deve à visão inovadora do Daniel, que teve, obviamente, todo o apoio do pai. Então, todo esse caldeirão de ideias e de boa vontade é que culminou nesse momento que nós estamos vivendo agora. Então, eu até acho que a gente deve muito, né? O Daniel é um cara muito jovem, mas que conseguiu captar essa ideia rápido e comprar a ideia de levar a Cegra, inclusive, para outros países. Eu acho que isso foi o que mais marcou a gente nesse momento agora. Quando a gente conversou com o Daniel Nílima sobre a possibilidade de investir em uma empresa de segurança, ele já gostava da ideia. Mas quando eu mostrei para ele que uma empresa de tecnologia era o futuro, uma empresa sólida e com uma boa plataforma, ele que me desculpe, mas ele disse, Luciano, então vamos investir! Legenda Adriana Zanotto